A gente vai discutir um pouco nessa nova televisão que está surgindo o papel que a tecnologia, relevante que a tecnologia tem quando a gente fala tecnologia, a gente está falando da internet, obviamente e até vou aproveitar que o Silvio Meira estava dando uma palestra ali o Silvio Meira me proporcionou um dos momentos mais engraçados no ano passado porque ele se encontrou com a Maria de uma emissora e disse, olha, você está lembrado quando há 10 anos atrás eu falei que ou a televisão entra na internet ou a internet entra na televisão agora, 10 anos depois, o que você acha? Então foi muito divertido ver o Silvio há 10 anos atrás fazendo uma previsão sobre internet e televisão, televisão e internet e tem a ver com isso que a gente vai conversar aqui um pouco agora aí eu convidei aqui o César Taunin que é, entre outras coisas, escritor um de vários livros aí, Big Data, Computação e Move, etc o André Altieri, que é da Cisco o Cisco é uma das empresas aí que está muito engajada com a internet das coisas o Azembuja, que é da Globo.com e o José Papo, que é da Amazon Web Service e aí a gente vai ter uma apresentação inicial de cada um e depois a gente fica batendo um papo aqui sobre esses desafios começando aqui pelo André só um pouquinho aqui a gente vai ter mais ou menos uns 10 minutos de apresentação para cada um dos participantes e depois a gente fica batendo um papo o tema é bem interessante porque é difícil quem hoje, de alguma forma, usa televisão ou produz ou trabalha com televisão não identificar nesse tema os desafios que vêm por aí então a gente está falando realmente de uma televisão que vai estar cada vez mais onde as pessoas estiverem a gente está falando de uma televisão que vai estar em vários dispositivos a gente está falando de uma televisão que poderá ser personalizada você fazer a sua programação a gente está falando de uma televisão cada vez mais inteligente e que não... e que é complementar também não necessariamente destrói o modelo que a gente conhece de televisão ele em um primeiro momento até complementa de uma forma bem inteligente esse modelo mas que ele já está acontecendo ele está vindo com muita força a gente tem uma empresa que consegue ser uma espécie de carro-chefe do que a gente está chamando dessa nova televisão que seria mais ou menos o Netflix o que o Netflix faz hoje, produzindo conteúdos fechando 2013 com uma base de 44 milhões de usuários no mundo com uma base crescente no Brasil eu peguei uma pesquisa durante muito tempo as TVs conectadas que hoje já tem uma base bem significativa no Brasil as TVs conectadas no Brasil o serviço mais utilizado era o YouTube hoje já era o Netflix quem tem TV conectada está experimentando essa experiência de assistir Netflix não estou fazendo propaganda no Netflix não mas amanhã tem uma palestra no Netflix dentro dessa trilha de palestras que a gente vai ter aqui de 8 horas da noite estamos aproveitando aqui bom ok aí? não? então faz o seguinte eu passo a bola aqui para o César ele começa e depois a gente volta ok pessoal boa noite sou César Taurion eu sou o Chief Evangelist da IBM e eu não queria falar muito que eu acho que nós vamos ter já bastante conversa sobre tecnologia mas eu gostaria de falar da transformação da televisão em seu modelo de negócio o César Taurion foi muito feliz em dizer da presença da internet na televisão na verdade a internet não é o futuro da TV isso já é o presente nós estamos em um processo de migração para o mundo da internet e isso vai afetar em muito o modelo de negócio vamos aqui no Brasil comparar por exemplo com a televisão aberta a TV aberta ela tem uma característica é gratuita ela atinge praticamente toda a população 97% dos lares no Brasil tem acesso à televisão e todas as camadas sociais a internet por sua vez ainda está na faixa dos 50% da população é um número absoluto grande 100 milhões de habitantes mas relativamente e nós temos uma deficiência de banda larga que é cara em parte pelos diria pelos impostos tanto federais e principalmente estaduais lenta e desigualmente distribuída você tem lugares que é quase na Finlândia aqui no país na região de São Paulo, jardins e você tem quase África em outras partes da África até em outras regiões do Brasil quer dizer, então ela é desigual então isso faz com que haja uma mudança gradual não dá para fazer uma mudança radical então o que a gente tem visto a gente tem observado e eu não vou falar aqui da tecnologia mas falar principalmente da mudança do modelo de negócio e comparar com outros países a grande transformação vai se dar hoje no modelo que é basicamente grade e horário nobre você tem os horários nobres muito alto nesse horário e uma grade fixa no mundo da internet você ficar preso ao horário é algo que não faz parte do nosso modelo mental a gente acessa um filme via Netflix a hora que a gente quer não somos obrigados a assistir naquele horário eu assisto a hora que eu quero então começa a vir a incompatibilidade do modelo da internet com o modelo da grade fixa então com certeza à medida que a televisão for se entranhando na internet deslocamento sai da grade para o programa e isso muda muito a maneira de fazer dinheiro é diferente não tem mais horário novo e quais são os sintomas disso já tem mais evidências o primeiro hoje o fenômeno das duas telas significa duas telas que você está assistindo o programa e está usando o tablet o laptop você está assistindo o programa aquele antigo esquema de audiência ele já não funciona porque na hora do intervalo você se concentra na internet não mais no programa então o anunciante já começa a ficar meio preocupado espera aí eu estou bancando um horário e não tenho a audiência garantida e esse outro sintoma interessante é que o nível da audiência da TV aberta no país está caindo ano a ano não é dramático mas se você pegar os últimos 10 anos houve uma queda já significativa é como se fosse um planador ele vai a cada quilômetro voado ele cai 10 metros mas 1 quilômetro 10 metros e ao longo do tempo vai diminuindo e a outra mudança que a gente começa a observar outra evidência é que nos países onde a internet é fácil de usar tem mais banda larga etc, etc o fenômeno da internet tem uma prepoderância muito grande sobre a televisão por exemplo pegar os Estados Unidos onde você já tem mais de 5 milhões de lados sem televisão onde se você pegar pela faixa etária a população mais nova fica mais tempo usando a internet do que a televisão tradicional bom, diante desse quadro o que vai acontecer com a TV? a TV tradicional ela não vai desaparecer porque nós vimos o Brasil é desigual mas ela vai se transformar em termos de modelo de negócio vamos ficar menos dependentes de grave horário à exceção de alguns fenômenos e vamos ver as próprias emissoras saindo do digamos de um modelo meio ludista não, espera aí esse negócio vai me afetar para o modelo de entender e usar de uma forma mais eficiente a internet e a televisão que existe hoje quer ver um exemplo interessante? hoje é muita reação da televisão da TV tradicional para a segunda tela é um risco? sim, é um risco mas é uma grande oportunidade vamos observar um estudo que a gente fez muito interessante comparando alguns programas de televisão com acesso ao Twitter você pega jogo o jogo acho que talvez seja a única coisa que tem que ser tempo real porque não dá para ver o jogo horas depois que acabou você já sabe o resultado perdeu a graça filme não você vê a hora que você quer mas o jogo não tem que ser tempo real então a gente pegou o jogo e envia o Twitter então antes do jogo você vende o programa a emissora venda de 90 minutos antes do programa você vê o Twitter lá em cima por quê? você está zoando com o cara o torcedor o colega então está lá em cima quando começa o jogo ele cai você está assistindo o jogo aí tem picos interessantes na hora de um pênalti na hora do gol aí você começa a zoar fazer coisa aí vai lá para cima volta vai lá para cima volta terminou o jogo a televisão parou você não vende mais o anúncio acabou o tempo do anunciante mas o Twitter sobe é o cara zoando o amigo dele ah, seu time perdeu São Paulino é isso Corinthians não é aquilo Flamengo eu sou Flamengo Fluminense etc, etc ora, olha a oportunidade eu não tenho mais só os 90 minutos eu tenho 180 eu tenho 200 minutos então eu tenho que começar começar a repensar o modelo de negócio entender que a internet é a plataforma a grade passa a ser muito mais flexível a exceção de algumas coisas que realmente eu tenho que ser em tempo real e o famoso horário nobre começa aos poucos a deixar de ser relevante que eu posso ver o programa por exemplo na novela a qualquer hora hoje não acontece pela razão do modelo de negócio e obviamente pela limitação da banda larga mas a medida que isso for acontecendo a banda larga deixar de ser restrição nós vamos ver isso sendo mais de realidade só para concluir por que que a gente fala isso? a gente fez uma pequena amostra com um universo pequeno foi um conjunto pequeno não de usuários mas usuários representativos digamos da classe média classe média alta ou seja pessoas que tem acesso a internet pessoas que usam uma tecnologia de uma forma bastante ampla e o que que foi concluído essa pesquisa informal por favor eu não considero como uma pesquisa definitiva não tem valor estatístico é só uma amostragem mas foram umas 200 pessoas aproximadamente o que que nós vimos dessas pessoas? primeiro muitas delas não tem mais não tem nem televisão muitas tem televisão sim mas usam para duas coisas acessar a televisão usar a Smart TV e algumas me falaram que tem dias que nem acesso a TV aberta vem qualquer coisa menos a televisão aberta e a segunda coisa que eles falaram usam muito para jogos e eu tenho uma prova perto de casa que é minha filha e meu neto então netinho de 4 anos ele vê a televisão vê filmes filmes infantis que eles alugam do Netflix e usa a TV de alta definição 50 polegadas para os jogos para o Xbox com o Kinect eu acho que ele nunca viu uma emissora de TV aberta e talvez nem veja claro isso não é uma amostra universal mas dá claramente um indício que existe aí algo acontecendo então para concluir eu já estou aqui nos trapaçando os 10 minutos mas a internet já faz parte da televisão existe ainda uma reação de algumas emissoras em relação a isso pela perda do modelo de negócio pela transformação não perda pela transformação do modelo e isso que cria realmente um certo ruído mas é indiscutível que é um processo de transformação e indiscutível a gente se a gente olhar talvez 2020 dar um número porque agora tem a Copa tem a Olimpíada os pacotes já foram vendidos nenhuma televisão vai mudar seu modelo de negócio tem muita receita entrando a gente sabe disso mas para 2020 com certeza as emissoras vão começar a repensar o seu modelo de negócio flexibilizando mais o esquema da grade e entendendo mais a internet como um parceiro e não como um concorrente a segunda tela pode ser uma grande oportunidade para as emissoras se elas deixarem de ver a segunda tela como um concorrente se elas verem como um parceiro é uma oportunidade absolutamente fantástica um aplicativo que consiga ajudar a olhar os dois lados nem porque uma parcela significativa do que você faz na internet quando está vendo a televisão é relativa ao conteúdo do programa uma pesquisa um acesso a um site coisa que você viu na novela então se as emissoras entenderem que tem uma oportunidade uau eu acho que a internet passa a ser uma grande oportunidade e não ameaça como algumas veem ok então esses meus 10 minutos depois a gente na parte de debate a gente pode interagir mais sobre esse assunto então o senhor ok é passar para o Zanguzia falar um pouquinho da experiência você quer fazer uma pretação? tá fala um pouco aí da experiência da Amazon nesse cenário que está preparando aí para nova televisão para novos modelos enfim bom vou levantar aqui pessoal boa noite meu nome é José Papa eu trabalho na divisão de computação e nuvem da Amazon mas eu acabo comentando um pouco também sobre outras iniciativas que ela tem mas o que é interessante desses novos modelos que estão chegando é que eles são realmente disruptivos e agora em janeiro mesmo saiu um livro que eu acabei de ler bem interessante que ele fala sobre novos sobre como a disrupção os modelos as tecnologias exponenciais elas estão fazendo a disrupção acontecerem mais rápido eles chamam de Big Bang Disruption que é uma é um conceito interessante eu achei e realmente isso está acontecendo se você pegar um dos exemplos que ele dá é clássico é o exemplo de como depois que a Netflix chegou depois de poucos anos a Blockbuster morreu ela simplesmente faliu por causa de uma mudança no modelo de negócios radical que aconteceu a gente vê hoje em dia tinha no meu bairro mesmo tinham 3 ou 4 locadoras acho que agora tem uma só e é o que realmente aconteceu é uma mudança tão grande que ela acabou modificando até a forma como a indústria interage entre si e isso está acontecendo em vários setores nos Estados Unidos e até debates tem algumas coisas que são específicas um exemplo que eu acho interessante não é cliente da Amazon mas eu acho interessante porque eles estão causando um debate muito forte nos Estados Unidos e que a gente pode até discutir isso aí é o vocês já ouviram falar no Aéreo o Aéreo é uma é uma empresa que está colocando ela coloca ela permite que você ela passa sinal de TV aberta então você pode assistir por exemplo canais abertos nos Estados Unidos diretamente no seu celular ou na TV ou no Chromecast etc e como ela consegue fazer isso ela coloca antenas uma antena para cada usuário aí você fala assim caramba uma antena e isso é exatamente para ela não poder para não poderem dizer que ela está burlando a lei americana então cada usuário tem uma antena própria que transmite TV aí vocês vão falar mas como isso impor como que eu vou colocar uma antena para cada usuário porque hoje é possível fazer isso o tamanho para vocês terem uma ideia do tamanho da antena é do tamanho de uma moeda cada usuário tem uma moedinha dentro de um data center da Aereo para poder fazer o streaming dos canais abertos então olha como quer dizer de uma forma ou de outra isso vai acontecer querendo ou não o status quo se mantém então acho que isso é interessante que mostra que isso já está ocorrendo e hoje a tecnologia permite esse tipo de disrupção é interessante notar quais tecnologias eu acho que é importante como a gente está aqui no palco de desenvolvimento é sempre importante falar tecnologias como computação em nuvem que permite o streaming de vídeo o Big Data que parece que às vezes você fala puxa mas para que serve eu processar grandes quantidades de dados mas processar grandes quantidades de dados é muito interessante para vocês terem uma ideia o Netflix que é um cliente da Amazon Epservices ela roda todos praticamente 100% do sistema dela na nuvem ela usa todo o conteúdo por exemplo que você assiste como usuário e que outros assistem ela pega isso faz uma análise um analytics e a partir disso ela faz recomendações para vocês e não só isso ela também escolhe que tipo de séries que ela vai produzir uma das séries uma das séries dela a que deu mais sucesso ela fez uma série que é um remake de uma série antiga com o Kevin Space por quê? porque ela analisou na análise que ela viu dos filmes mais assistidos na TV ela conseguiu fazer uma correlação entre essas duas coisas e deu certo então ela correlacionou dados e a partir daí ela chegou à conclusão que era legal filmar uma série com o Kevin Space que ia dar sucesso então olha só a possibilidade que você tem até como uma emissora ou como uma um produtor de vídeos um produtor de conteúdo de melhorar o seu produto para o usuário final é muito grande o outro dado é que 75% dos filmes assistidos na Netflix são assistidos através das recomendações quer dizer é o usuário que o cara chega ele abre a tela da Netflix quem tem Netflix sabe a primeira coisa que aparece são um monte de filmes normalmente são aqueles filmes que você gosta ou parecidos com aqueles que você já viu eu por exemplo adoro assistir filme de zumbi de terror só filme B trash aí sempre aparecem os filmes trash também então por que? o que você assistiu e ele vai aprendendo é um algoritmo de leitura de machine learning e ele vai aprendendo o que você gosta integra com o que outros usuários gostam e isso faz com que você queira assistir aqueles filmes que ele recomenda né 75% então isso torna realmente por isso que o Netflix teve um modelo tão inovador e tão interessante e aí claro agora tem várias a própria Amazon criou o Amazon Video né tem algumas coisas específicas que a Amazon criou ela ainda não chegou no Brasil tá nos Estados Unidos mas é bem interessante também o modelo de negócio que ele tem uma parte que é gratuita pra quem assina o Amazon Prime e tem os filmes pagos que são aqueles mais novos que aqueles que chegam quando chega na locadora chega também no Amazon Video e você pode assistir pagando um valor específico pra aquele filme então o que parece também acontecer nesse modelo é que quem produz conteúdo também tem muita força então acho que é interessante perceber que não acaba acontecendo como esses 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 produtores essas empresas que antes estavam só fazendo o streaming né elas só estavam comprando os direitos de reprodução do vídeo e passando agora elas estão criando então a Amazon tá investindo em criar novos conteúdos filmes e séries Netflix filmes e séries por quê? porque conteúdo realmente em tudo né conteúdo escrito conteúdo de filme esse é o caminho pra essa monetização ainda maior dessas desses conteúdos dessas empresas e mais uma vez isso passa claro né por uma série de coisas uma das coisas que a Amazon fez ela passou pra ela saber qual série ela ia fazer ela colocou ela ela produziu o piloto né isso também é uma coisa bem legal de Lean Startup né Lean Startup pra televisão né Lean Startup em televisão funciona a Amazon ela produziu um episódio inicial de cada uma das séries produziu dez séries diferentes pela quantidade de pessoas que assistiam aquele filme e também pelas notas dadas pra cada um daqueles episódios ela falou eu vou selecionar esses aqui que foram os mais assistidos e que tiveram as melhores notas do público pra continuar a série olha que interessante né então você consegue ter uma visibilidade uma forma de interação muito forte com esses com esses usuários né além de outras coisas aqui no Brasil também várias empresas também o poder da da internet né e da da nuvem ele pode ser usado pra outras coisas até pra por exemplo uma das coisas que a Globo fez aqui no Brasil com a Amazon que foi bem legal no no The Voice Brasil todo o sistema de recebimento de recebimento de vídeos do público né os cantores o recebimento de esse conteúdo votação etc tudo feito pela nuvem e isso permitia que o o programa comece num certo horário consiga ter picos de milhões de usuários naquele período e depois quando para de ter aquele pico ele desliga aqueles servidores então isso também gera uma economia de escala muito grande e isso também funciona muito bem para esse para as TVs né para os sistemas para as mídias né em geral então acho que é um é um mundo novo aí que que está chegando e já chegou né realmente é uma disrupção e é interessante porque melhora para nós como usuários também né eu acho que quem ganha sempre com tudo isso são os usuários finais André quem boa noite meu nome é André Otieri eu sou da CIS gostaria de agradecer ao Celestiano e ao Campus Pard pela oportunidade falar um pouquinho para vocês do mecanismo que está por trás de tudo isso que eles comentaram quer dizer como é que eu proporciono essa experiência para os telespectadores do ponto de vista da tecnologia então o que está por trás disso é o que nós chamamos de Media Cloud Automation isso é a automatização de todos esses processos que propiciam aí experiências de múltiplas telas vídeo em múltiplas telas interatividade e tudo mais quer dizer os processos se tornam cada vez mais complexos a necessidade de colocar um recurso à disposição mais rápida e eminente então a gente precisa ter toda uma orquestração desses recursos para que isso aconteça no tempo hábil só alguns dados sobre crescimento algumas coisas que muitos de vocês já conhecem mas existem projeções muito grandes aí do ponto de vista de crescimento do tráfego de internet e principalmente o tráfego de vídeo na internet como sendo mais representativo de todos os tráfegos aí dentro dos backbones que chegam às nossas casas às nossas empresas e assim por diante então a gente sabe que vai existir um crescimento muito grande e isso vai se dar também por conta do número de dispositivos que estão surgindo quer dizer hoje a gente tem smartphones tablets computadores o próprio televisor conectado e tudo mais o que será que vai estar aí daqui a dois três anos a gente nem sabe pode existir tecnologia vindo por aí que nós nem conhecemos hoje ainda e obviamente o que está drivando tudo isso são as mudanças dos nossos hábitos quer dizer migrando das maneiras tradicionais aí de se assistir conteúdo para outras maneiras os vários dispositivos como eu comentei os diferentes formatos que estão vindo aí como o 4K que já é prometido para os jogos olímpicos para a Copa do Mundo e obviamente para tudo isso acontecer eu tenho que automatizar uma série de processos até então era muito monolítico o processo de se criar a transmissão de conteúdo eu precisava produzir um conteúdo eu ia lá comprava uma caixa codificava esse conteúdo colocava o conteúdo à disposição hoje eu tenho uma diversidade muito grande de conteúdos e tenho uma necessidade muito rápida de subir recursos então esses recursos hoje que basicamente eram comprados e colocados uma caixa à disposição para produzi-los hoje eu preciso fazer com que isso suba muito rápido e a nuvem está trazendo isso então hoje quando eu preciso por exemplo do encoder novo eu não vou no fabricante compro encoder instalo encoder coloco isso para acontecer hoje eu simplesmente provisiono esse recurso através de uma ferramenta na nuvem coloco as licenças nesse conteúdo nesse recurso computacional subo esse encoder e já começa a produzir o conteúdo então eu preciso automatizar tudo isso uma outra coisa que está mudando é o data center que estava por trás de toda essa produção de conteúdo se eu olhar um data center tradicional de mídia eu tenho lá a estação de trabalho onde meus editores fazem toda a edição desse conteúdo eu tenho storages que não estão centralizados onde todo esse conteúdo está armazenado eu tenho uma parte computacional de servidores onde tudo isso está instalado mas da maneira tradicional eu vou gerar um fluxo de dados naquela rede que está ali no meio que ela não vai suportar então eu tenho que começar a criar o que a gente chama de data center de mídia que é consolidar fazer uma consolidação da minha rede para que ela enxergue todos esses dispositivos eu tenho que consolidar o storage para que eu consiga disponibilizar esse conteúdo ao longo da minha rede para todos que precisam utilizá-lo e eu preciso também consolidar a minha plataforma computacional para que eu consiga trabalhar em nuvem e consiga otimizar o provisionamento de todos esses recursos então a ideia é migrar esses recursos e organizar esses recursos de uma maneira tal que eu traga esse tráfego da maneira tradicional para um tráfego agora que eu chamo de tráfego horizontal ou seja eu coloco basicamente todo esse tráfego ou o tráfego mais pesado acontecendo dentro da minha plataforma computacional dentro da minha nuvem e alivia a minha rede então eu consigo colocar qualquer editor em contato com qualquer conteúdo e em contato com as várias aplicações que são necessárias fazendo com que esse tráfego aconteça de uma maneira horizontal e mais do que isso eu preciso fazer com que isso seja orquestrado automaticamente ou seja não faz mais sentido eu ter que buscar um recurso de TI um recurso de engenharia para colocar um conteúdo no ar eu tenho que fazer isso de maneira automática eu tenho que fazer isso de forma automatizada então as ferramentas hoje de cloud e de automation elas fazem exatamente isso eu consigo levantar o recurso computacional necessário para uma determinada aplicação ou transmissão de conteúdo e fazer com que esse processo aconteça automaticamente ou seja no momento que eu tenho uma requisição por parte de um usuário desse conteúdo automaticamente eu provisiono a minha rede meus recursos computacionais para que esse conteúdo possa ser produzido eu provisiono automaticamente a rede que eu vou distribuir esse conteúdo para que eu não tenha agregá-los e obviamente eu consigo receber esse conteúdo com a melhor qualidade possível tudo isso de uma maneira automática quer dizer ninguém precisa colocar a mão em nenhum desses processos esses processos já são pré-definidos e eles acontecem naturalmente quando eu aloco esses recursos dentro da rede ou dentro da nuvem então com isso eu consigo fazer o que? eu consigo fazer com que os processos de captura ingeste storage processamento distribuição e play out que a entrega do meu conteúdo aconteça de uma maneira totalmente transparente sem muita intervenção manual nesse processo todo e isso é uma coisa que a Amazon já faz hoje se você for no site da Amazon hoje e quiser publicar o teu conteúdo na nuvem você aloca recursos automaticamente você aloca recursos de storage automaticamente e você disponibiliza o teu conteúdo na nuvem automaticamente a única parte que a Amazon não faz ainda é a parte da rede porque ela teria que ter um acordo com o service providers porque ela não tem uma rede própria para poder produzionar isso de fim a fim mas isso é diferente para o Broadcaster para o Broadcaster tem essa rede de fim a fim ou praticamente fim a fim então funciona de uma maneira um pouco mais ampla e para que você consiga chegar mais próximo do teu usuário então você praticamente unifica o gerenciamento desse conteúdo tanto para TV quanto over the top ou seja passando por cima de qualquer tipo de rede você proporciona a virtualização dessas aplicações reduzindo o custo reduzindo o tempo de provisionamento e reduzindo a escala com que isso acontece e você consegue implementar essa inteligência toda de nuvem de uma maneira muito mais rápida na infraestrutura toda e não só num pedaço da infraestrutura então isso é o que a gente precisa para que a gente consiga ter essa experiência de TV Everywhere de uma maneira muito mais rápida prática e mais uma vez sem a intervenção manual nesses processos todos fazendo com que o procedimento do recurso fim a fim aconteça de uma maneira praticamente automática as mudanças físicas são muito grandes ou seja a gente passa de uma plataforma computacional extremamente complexa e difícil de ser provisionada para uma plataforma em nuvem onde eu tenho praticamente todos os recursos disponíveis e fáceis de serem alocados e com isso eu gero uma série de economias no meu processo e aumento a produtividade com que eu consigo oferecer meu conteúdo então aqui a gente está falando em várias economias de escala em espaço de hack em cabeamento por sistema em quantidade de switches que eu tenho espalhados na minha rede switches de TI mesmo equipamentos na minha rede em termos de aumento de densidade ou seja quanto mais eu consigo fazer com menos unidades de hack e virtualizando fim a fim todos esses processos tendo maior aproveitamento então eu consigo fazer todo esse processo através de portal ou seja eu através de um portal de um usuário de um editor ou de um produtor eu consigo alocar esses recursos e fazer com que esses recursos aconteçam dentro da minha nuvem através de um portal de administrador eu consigo administrar toda essa infraestrutura e pré-programar isso para que isso aconteça e o resultado obviamente de tudo isso é o que nós chamamos de Media Cloud Automation que é eu conseguir através da rede conseguir tocar todos os pontos e todos os recursos e disponibilizar o conteúdo na ponta de uma maneira mais fácil e com isso eu tenho obviamente todos esses ganhos aí de produtividade obviamente fica muito mais fácil eu capitalizar em cima disso e monetizar em cima disso e trago uma série de benefícios fim a fim benefícios para o usuário ou para o telespectador que precisa receber esse conteúdo da maneira com que ele deseja ou seja na hora que ele deseja no dispositivo que ele deseja e no tempo que ele deseja e para o lado do broadcaster ou do produtor de mídia eu consigo fazer com que todos esses recursos trabalhem de uma maneira otimizada e automatizada para disponibilizar isso com a melhor experiência possível para o usuário então eu flexibilizo toda essa essa operação trago redução de custos agilizo a minha operação de data center implemento muito rapidamente o serviço porque eu não preciso comprar um servidor tirar o servidor da caixa subir o servidor instalar minha aplicação testar minha aplicação quer dizer todo esse ambiente está pré-programado para tudo isso eu consigo trabalhar com data centers distribuídos eu aumento a disponibilidade dos meus recursos ou seja eu aumento o SLA a disponibilidade de tudo isso na ponta eu consigo propiciar um trabalho de mídia em data centers virtualizados e tenho uma rápida integração e testes eu diminuo o ciclo de produção do meu conteúdo na minha rede então todos esses são benefícios que acontecem através dessas ferramentas de cloud optimization tal que essa era a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês agradeço novamente e passo a bola aqui para o Salustiano novamente obrigado Zambuja você fala um pouquinho aí da da visão do usuário isso aqui é o agora eu estou colocando isso está aqui sentindo o vai estar fora aqui do vocês estão conseguindo ouvir bem aí pessoal então beleza bom eu vou tentar responder aqui na verdade eu tinha feito uma apresentação para dar uma visão geral de o que que a Globo tem hoje como visão de futuro de televisão e o que que a gente tem de oferta de visão de evolução desses serviços na internet isso vai naturalmente passar respondendo já alguns pontos que o Cesar colocou aqui então eu concordo com uma boa parte do que ele falou discorda algumas coisas principalmente o Globo já está fazendo bastante coisa nesse sentido então eu vou pelo menos tentar equalizar aqui a visão de todo mundo do que que a gente tem de oferta de visão futura para a televisão então hoje um dos principais produtos que a gente tem é o Globo TV a imagem aqui está meio saturada mas a ideia principal é a gente tem um portal onde você pode consumir todo o conteúdo da TV Globo gratuitamente com publicidade então para quem quiser ver a novela no dia seguinte como o Cesar falou que ia ficar preso na grade óbvio perdeu a novela chegou em casa mais tarde quer assistir a novela ela está disponível no Globo TV você pode assistir perdeu o Jornal Nacional perdeu o Jornal da Globo tem alguma cena da novela interessante você pode entrar aqui e ver o site é totalmente gratuito então a TV Globo está sim já preocupada em relação a TV Globo posicionando nessa nova mídia inclusive há bastante tempo a operação de vídeos na Globo.com existe desde 2001 a gente fez a primeira transmissão do Big Brother em 2001 bem antes de Youtube bem antes de inclusive esse mercado explodir a gente faz a transmissão de vídeo a 64 km por segundo era quase um slideshow o Big Brother como eu acabei de mencionar é um grande case nosso que a gente além da transmissão dos vídeos do Big Brother que estão abertos então se você quiser entrar para ver a briga que aconteceu ontem você pode ver lá para os assinantes da Globo.com a gente disponibiliza 10 câmeras ao vivo da casa 24 horas por dia então se a gente entrar agora a gente vai ter 10 câmeras do que está acontecendo na casa nesse caso é um produto específico para assinantes até porque transmissão ao vivo na internet é muito mais complicada do que transmissão sob demanda é um ponto até que eu costumo conversar com meus colegas da TV Google e do Big Brother de maneira geral que é o Big Brother ele faz muito bem a transmissão em larga escala se você precisa transmitir conteúdo para 50 milhões 100 milhões de pessoas rádio difusão hoje é a melhor tecnologia a internet não conseguiu chegar nesse patamar ainda então as transmissões que a gente está fazendo aqui mesmo na Globo.com que são recordes hoje no Brasil a gente está falando de 500 mil pessoas simultaneamente acima disso hoje a própria infraestrutura de telecom do Brasil não suporta então a rádio difusão ainda é a melhor tecnologia para transmissão em larga escala em massa no caso do Big Brother por isso a gente fecha para assinantes que a gente consegue atender bem essa demanda a gente tem um outro modelo interessante então eu falei aqui alguns exemplos da TV Globo que disponibilizam conteúdo gratuitamente a gente tem alguns projetos também com a GloboSag que é uma empresa do grupo que oferece canais por assinatura então você tem Multishow Telecine Sport TV você faz assinatura ou pela Sky ou pela NET ou por alguma operadora de TV a cabo para quem é assinante por exemplo do canal Combate gosta de UFC a gente tem o portal Combate dentro do Globo TV e se você já é assinante do canal Combate você tem acesso a todos os livros a todo o acervo de todas as lutas do UFC então você quer ver o Royce Grace no UFC 1 você é assinante do Combate você não paga nada mais por isso você entra aqui autentica com a conta da sua operadora pode ser que você não saiba que tem mas se você é um assinante da NET você tem um login e você pode assistir o Combate se você é assinante por exemplo do Premier FC e gosta de futebol você pode entrar aqui e assistir no caso do Combate a gente tem a luta ao vivo como o César apontou eventos esportivos a relevância do ao vivo é muito grande mas a gente acredita que também no caso da luta do UFC existe também o interesse em ver aquelas lutas históricas então a gente tem não só o acervo como a transmissão da luta ao vivo então para quem não tiver em casa uma próxima luta do Anderson Silva quem curte vai lutar com Chris Weidman mais uma revanche você não está em casa está viajando você estiver com internet você entra no Globo TV e assiste a luta ao vivo se você estiver na casa de alguém você pode usar sua conta para assistir é um modelo que a gente está experimentando com a GloboSat ele ainda não está muito divulgado a gente ainda está combinando com as operadoras que o processo de autenticação ainda não é tão bom mas é um direcionamento é um modelo muito forte que a gente acredita um outro exemplo novamente como o Cesar falou quer dizer futebol quer dizer o viés do futebol é você quer assistir ao vivo depois que acabou o jogo provavelmente eu só vou querer ver os trechos os gols a transmissão do vídeo ela é naquele momento uma outra oferta para quem é assinante do Premier FC é você pode assistir na internet então mais uma vez se você não está em casa você quer ver o jogo do seu time basta você ter uma conexão na internet você pode assistir pelo celular pelo tablet ou pelo próprio computador desde que você seja assinante do canal é uma assinatura adicional basta você ter assinatura na sua TV a cabo ou TV para o satélite uma outra oferta também que é o modelo que a gente está conhecido nos Estados Unidos como TVAVWare é o modelo do Telecine na mesma linha se você é assinante do Telecine e aí para entretenimento isso faz muito sentido o Zé Papo falou também do exemplo do Netflix quer dizer filmes ele é totalmente atemporal então realmente não tem exemplo onde a linearidade da TV funciona pior do que o caso do Telecine que você tem que marcar que 10 horas sexta-feira que é onde normalmente são os lançamentos do Telecine você tem que estar em casa para assistir porque quer dizer que se eu chegar 10 e 20 eu não consigo ver sim você pode ver no Telecine Play basta que você seja assinante do Telecine a ideia aqui é agregar mais valor a sua assinatura então eu acredito sim que essa é uma resposta da mídia tradicional Netflix é interessante? é super interessante eu acredito que esse modelo também é interessante e por agregar mais valor ao consumo que o usuário já tem não é um valor adicional a gente está alimentando a cadeia de valor tradicional da mídia com uma nova oferta nessa nova mídia aqui só para mostrar números do que eu estou falando a Globo.com ela é líder hoje principalmente nesse mercado de vídeos no mercado de vídeo premium a gente tem 460 milhões de vídeo vídeos por mês esse número é do mês passado provavelmente esse mês isso sobe bastante com o Big Brother e a gente normalmente chega a 20 milhões de usuários únicos por mês então é um alcance já considerável mas se a gente olhar aqui ela tem um potencial de crescimento ainda muito grande seja pelo fato da TV paga estar crescendo ainda bastante seja pelo fato de ainda também ter um crescimento muito grande da internet para amadurecimento da banda larga cada vez conexões mais rápidas conexão 4G mobile agora a transmissão fica cada vez melhor aqui uma provocação para a própria mídia tradicional isso é um gráfico de um instituto de pesquisa americano The Diffusion Group que ele mostra a linha vermelha é o consumo o número de horas de consumo de vídeo na internet e a linha azul que está caindo é o consumo de horas do sinal de broadcast nos Estados Unidos o que o gráfico está dizendo é que provavelmente entre 2019 e 2020 o tempo de consumo de vídeo na internet vai ser maior do que o tempo de consumo de vídeo de televisão broadcast nos Estados Unidos uma ressalva aqui é que o broadcast nos Estados Unidos é a TV pelo ar ela não é tão forte quanto a TV por assinatura TV paga a maior parte das pessoas no estado tem um canal de TV paga por cabo então uma net uma sky ela não está assinando por uma antena esse gráfico aqui está falando de antena então é uma leve pegadinha mas mostrando que sim temos uma mudança de cenário grande para as empresas de mídia e a gente tem que ver como as empresas de mídia vão responder para esse novo cenário que foi o questionamento do César obviamente que para a gente ter isso a gente se preocupa bastante com qualidade eu não vou entrar aqui em detalhes mas isso é a Globo.com como eu falei ela tem uma operação nesse mercado de vídeos desde 2002 então na época não existia CDN infelizmente não existia a Amazon a gente teve que montar nossa própria infraestrutura então a gente tem os nossos próprios data centers a gente tem a nossa própria CDN toda a infraestrutura hoje de vídeos ela é própria e por isso a gente tem um grande esforço de monitoração da qualidade de expansão da capacidade da Globo.com isso aqui é um dashboard que a gente tem para acompanhar como estão as métricas como está a saída de tráfego por cada operadora como está a qualidade do streaming como está o buffer como estão os bit rates que a gente continuamente está acompanhando para garantir a melhor qualidade possível na entrega dos vídeos esse é um outro sistema que a gente usa também que a gente chama de Sauron que é o olho que tudo vê que é para monitorar uma transmissão específica ao vivo no caso aqui é uma tela que está mostrando a transmissão do sinal da Globo News então a gente pode acompanhar em real time quantas pessoas estão assistindo o canal como está a taxa de buffers qual é a qualidade média se o nível de áudio está bom se tem alguma de sincronia no vídeo e se é detectado qualquer problema automaticamente o sistema tenta corrigir ou aciona a equipe de suporte relacionada a esse problema bom e aí como último slide aqui fica qual será o futuro da TV é um pouco do que foi discutido aqui eu acho que tem algumas lições que a gente está vendo uma é que pelo menos por enquanto o broadcast a televisão tradicional ela ainda é o melhor meio para transmissão em larga escala principalmente para eventos esportivos ou hard news a gente viu agora por exemplo hoje de manhã eu vim do Rio caiu uma passarela na linha amarela foi um desastre horroroso a quantidade de gente que tinha assistido a Globo News era muito grande eu via um monte de gente no Whatsapp no Facebook postando screenshots da televisão da Globo News a gente abriu também o sinal da Globo News na internet mas a internet ela não é o melhor meio hoje para fazer esse tipo de transmissão por exemplo uma Copa do Mundo a gente está se preparando para fazer a transmissão da Copa do Mundo agora em junho e julho a gente sabe que por mais que a gente expanda a capacidade da Globo.com a gente não vai ter banda suficiente para servir todos os usuários no Brasil então a gente tem um sistema de fila chega no momento a gente limita a entrada de usuários para garantir a qualidade e isso não tem hoje não tem como e provavelmente não vai ter enquanto a gente não tiver a adoção de PVC para curso conseguir fazer uma entrega em grande escala de vídeo ao vivo é para poder substituir por exemplo uma entrega que uma televisão faz eu acho que isso vai levar pelo menos 10 anos para a gente ter alguma coisa parecida mas para conteúdo on demand a internet é sim o melhor meio para entregar seja para tirar limitação da grade seja para ter uma oferta mais customizada então é ali que eu acho que a parte de Big Data entra para a recomendação que o Netflix faz uso muito intensivo as empresas de mídia tradicional tem que aprender a usar esses dados a minerar esses dados para te entregar o melhor conteúdo possível te entregar o conteúdo que você quer assistir não ficar te empurrando alguma coisa que você não tem interesse e seja para o lado da oferta de conteúdo seja para um modelo melhor de publicidade entregar uma publicidade melhor para conseguir renovar o modelo existente como o César falou a gente precisa fazer uma 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 reinvenção do modelo de negócio existente o César chamou deu um dado que o número da audiência de televisão ela vem caindo aos pouquinhos mas vem caindo só um detalhe é isso é verdade quando a gente está falando de broadcast para o caso de TV paga para o caso de TV de Pay TV no caso dos canais da Globosite a TV por assinatura ela vem crescendo fortemente mas mesmo no caso do broadcast no caso das TVs abertas a receita ela continua subindo o que significa que mesmo com uma audiência que vem caindo mesmo que pouco as emissoras de televisão elas vem conseguindo tirar mais efetividade do mercado publicitário e manter o seu modelo agora é lógico que isso não é garantia de resultado futuro e a gente tem que continuar investindo nesse tipo de iniciativa e aí é o que a gente vai debater aqui é a futurologia qual é a melhor estratégia para conseguir isso obrigado pessoal legal Marcelo tem um desafio de modelo de negócio tem um desafio tecnológico também o desafio de modelo de negócio eu acho que talvez seja mais difícil que o desafio tecnológico uma vez que um vai puxar o outro mas me ocorreu uma coisa interessante que é o seguinte quem produz vídeo quem produz filmes o cinema brasileiro produziu ano passado vou chutar aqui aproximadamente 600 filmes entre filmes e documentários no cinema não chegou nem 20% disso aí eu pergunto onde é que está o restante desses filmes onde é que eles foram parar então assim antigamente eles eram distribuídos por DVDs os produtores participavam de festivais e demonstravam isso para possíveis distribuidores e colocavam em DVDs a mídia acabou o DVD está acabando então para onde é que estão indo esses conteúdos aí volta um pouco a questão do desafio tecnológico até onde quais são hoje os principais obstáculos para que a gente crie uma cresça com entrega de vídeos com uma distribuição maior desses conteúdos de vídeos que são que tem um acervo fantástico em todas as emissoras se a gente pegar cada emissora o que tem de acervo de coisa que as pessoas até pagariam para ver que ele vale a pena ver de novo poxa eu pagaria para ver a série que eu gostava ou a novela que eu gostava ou o programa que eu gostava onde esse desafio tecnológico ele hoje ele é é o principal onde é que a coisa está pegando mais eu acho que eu queria ouvir a opinião de todo mundo mas eu acho que não dá para dissociar o desafio tecnológico do negócio quer dizer qualquer desafio tecnológico a proposta tecnológica tem que ser embasada para um modelo de negócio que banque isso então a gente na própria blog.com a gente teve algumas tentativas a gente em 2006 fez a transmissão da cota do mundo com uma estrutura que quando a gente compara o que a gente tem de infraestrutura hoje o que a gente tinha em 2006 eu lembro que em 2006 a gente chamou tinha um perfil que era o super banda larga que era um profile de vídeo de 420 kbps que na época era maravilhoso e hoje 420 kbps eu não quero nem no meu celular eu estou feliz aqui com o meu 4G então foi um grande desafio tecnológico agora você precisa achar algum modelo que banque isso então existem diversas discussões primeiro é como é que você consegue levantar essa infraestrutura de banda eu acho que o 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 mercado publicitário online no Brasil ainda é muito tímido, então a gente tem que explorar modelos por assinatura. Então, é casado, tem que evoluir a tecnologia, a gente tem que testar novos modelos e a gente vai evoluindo no dia a dia. É, acho que um dos pontos também é esse, essa questão da tecnologia, eu acho que ajuda muito, principalmente para esse conceito que foi comentado de ter acervo, né? O acervo inteiro, hoje já é possível, com os preços gratuitamente caindo de storage, de armazenamento, isso é fácil, você consegue armazenar todo esse acervo e ter uma cauda longa. Como o custo é centavos para armazenar cada giga, você consegue atender essa cauda longa, que é um valor interessante, né? Até o Chris Anderson tem um livro que fala sobre cauda longa, ele mostra como existe bastante dinheiro nessa cauda longa. Então, como o produto é digital, é muito mais fácil você manter esse acervo, ainda mais com os preços caindo gradativamente, né? Essa é uma tendência, né? Em todos os lugares, não só no storage dentro de casa, né? Mas também na nuvem. A Amazon, por exemplo, semana passada baixou mais 20% o preço do storage. Então, isso é contínuo. O preço está cada vez mais caindo. Então, isso ajuda, inclusive, a outras, às vezes até produtoras independentes, que têm acervos parados em filme e etc., a refazer isso e digitalizar isso, né? Tem um projeto no M&T que é bem interessante, que eles estão digitalizando todos os filmes que foram gerados na Lua, que na época não era digital, né? Então, é tudo rolo de filme e eles estão redigitalizando tudo. Acho que a Globo também tem isso, a Abril, todo mundo está fazendo isso, que é um projeto que recupera até a cultura, né? Que está, às vezes, está presa em poucos lugares, né? É o seguinte, quando falar em tecnologia, a evolução tecnológica continua, né? A gente falou em capacidade de processamento, a cada dia aumenta mais, arquiteturas computacionais, está se colocando em prática, armazenamento de informação. Só para vocês terem uma ideia, hoje, um dispositivo de alta densidade, a gente coloca um bit em aproximadamente um milhão de átomos. A gente já conseguiu, no laboratório, colocar em 12 átomos. Significa que, talvez, na virada da década, um petabyte de informação está na ponta de um alfinete, quer dizer, é um custo mínimo. Então, o problema de processar e armazenar é um processo irreversível, vai continuar nessa questão. A questão da televisão é como ela vai enfrentar esse novo desafio que é a ruptura no seu modelo de negócio. Isso aconteceu com a indústria da música, que começou a vida com seus equipamentos físicos, né? Dispositivos físicos, depois, transferiu para você trazer pela internet para o seu dispositivo, o iPod. Hoje, está caminhando para o streaming. Você nem armazena mais o dispositivo, ele fica na retaguarda, tá? A indústria de livro está caminhando nisso. E aí, é uma transformação significativa. Não é um livro, como pegar ele e digitalizar e se transformar num PDF ou algo parecido. Mas, é um livro sem limites físicos. Você clica numa palavra, aparece um vídeo, você clica numa frase, isso se transforma num comentário que é compartilhado pela rede, assim por diante. Então, é como é que a televisão se encaixa nisso. E, acho que são dois aspectos interessantes. Primeiro, acho que foi legal o comentário da... Desculpa, seu nome é? Marcelo. Marcelo, sobre a TV paga, né? Acho que a TV paga é a que, primeiro, vai aqui no Brasil receber o impacto desse modelo de transformação. Ela cresceu muito, está crescendo, uma demanda reprimida pela sensação social, o CID, o dispositivo de acesso e pela televisão de alta definição. Pô, ficou legal. E ela vai batendo um teto, como a gente vê em outros países, a partir do momento que ela ainda está muito dependente do modelo tradicional de grade. Ver aquele horário, aí você tem um preço adicional em alguns casos, em outros não. E aí você começa a ver, pô, por que eu preciso ficar preso a determinada grade? Eu quero uma assinatura de um canal, e aí a empresa me vende um pacote. Eu não quero os outros canais. Eu quero só um. Isso aconteceu comigo. Eu queria a BBC. Não, não. Você tem que ter BBC, você tem que ter isso, isso. Eu não quero os outros. E nós, no mundo da internet, não somos assim. Eu tenho os aplicativos que eu quero. Vou lá e baixo da Apple Store que eu quero. Não sou obrigado a comprar um pacote de aplicativos. Então, esse modelo vai bater primeiro na TV paga. Ou seja, se eu estou pagando, eu não quero ficar preso a modelo. Que ela, na verdade, replicou o modelo do broadcast, em termos de modelo de negócio. Eu vou ter que mudar isso. E a longo prazo, no caso brasileiro, que o Brasil é diferente, e o Marcelo citou bastante isso, e é importantíssimo a gente destacar, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos. A nossa televisão aberta, talvez seja a melhor do mundo. E aí, parabeniza a Globo. A Globo, realmente, é um destaque mundial. Está presente em mais de 100 países. É realmente um negócio fantástico. E a nossa realidade é uma desigualdade socioeconômica muito grande. Quer dizer, a gente não vai conseguir chegar, no curto prazo, a ter banda larga como tem a Coreia. A não ser em poucas regiões do país. Porque a Coreia também é um país pequeno. A gente vai ter a Coreia aqui dentro. Mas o restante do país, não. Você vai na região norte, tem muita dificuldade de acesso interior do nordeste, região centro-oeste. Dificuldade de acesso de banda é muito grande. Então, ao longo do tempo, vai haver uma mudança, sim. E eu acho que isso é... Para o Marcelo é legal, para a Globo, porque à medida que começa a cair a audiência da TV aberta, a concentração acaba... Ou seja, os assinantes, os anunciantes, na verdade, acabam se concentrando no líder. Claro, se está menos, vou jogar onde tem mais, que é o líder. Então, vai haver uma concentração, provavelmente, da TV aberta, apenas antes da mudança do modelo de negócio. Mas é indiscutível que esse modelo vai mudar. Tudo que afetar diretamente pela digitalização, mudou o modelo de negócio. Mudou a música. Ou se eu pegar o valor de mercado das gravadoras, somar todas elas, que eram poderosas há 15 anos atrás, não dá 10% do valor do mercado da Apple. Somando todas elas. Então, mudou a indústria. Embora a indústria de música, hoje, seja muito mais geradora de receita do que era há 20 anos atrás. Só que não vai para as gravadoras. Vai para as gravadoras como um todo. Está mudando a indústria do livro. E, realmente, isso é uma mudança difícil, porque tem vários atores no processo. E atores conflitantes, as editoras e livrarias são conflitantes entre si, tem os autores. E vai mudar a televisão. Vai mudar a televisão. Onde a internet já é presente agora. É adaptar o modelo de negócio para o mundo da internet. É o modelo da internet. Não é um modelo linear como a nossa vida não é linear. Então, a grande transformação vai ser o fim da grade, como nós conhecemos hoje, o fim da TV tradicional. Eu vou escolher os programas que eu quero. E esses programas vão ser monetizados de alguma forma. Não por ser passado naquele horário. E as emissoras vão aprender, sim, a explorar o potencial da internet. Como eu falei, o aplicativo que consegue interagir o programa de televisão com o que eu estou fazendo na plataforma, no Facebook, por exemplo. Se eu puder encaixar esses dois lados, a tecnologia já, de alguma forma, permite isso. Aí, sim, eu tenho um modelo de negócio inteiramente diferente. Então, eu me concentrei nesse aspecto que eu acho fundamental, que é o novo modelo de negócio que vai ser a TV. Não temos ideia exata, porque é um processo de experimentação. Como a indústria de música também aprendeu com o tempo. O streaming foi uma experiência. O de livro está aprendendo. A televisão vai aprender. Então, para falar do futuro da TV, eu diria o seguinte. A TV, de daqui a 10 anos, vai ter um modelo de negócio diferente do que tem hoje. E a tecnologia não é a limitação. É a nossa maneira de pensar. Eu acho que é um bom gancho aí, porque eu tenho para falar, e acho que interessa muito a vocês, campuseiros, aqui. Eu vou usar um pouquinho do discurso do Fernando, que é o CTO da RTP, a TV Pública Portuguesa. Ele esteve conosco aqui no Brasil durante as sete, a feira da Sociedade de Rede de TV. E ele colocou uma coisa muito importante. A tecnologia realmente não é um empecilho. Mas a parte da cultura das pessoas envolvidas com tecnologia hoje, principalmente no ambiente de produção de mídia, é o empecilho. Por quê? Hoje existe uma jaula em torno dos produtores de conteúdo. Qual que é essa jaula? São os produtores de aplicação. São as empresas que fabricam aplicação para a empresa de produção de mídia. Essas empresas, elas escravizam os produtores do ponto de vista do modelo tecnológico. Ou seja, para o meu software funcionar, eu tenho que comprar essa caixa, mais essa caixa, mais essa caixa, e não pode ser diferente disso, senão não funciona. E as pessoas envolvidas com a inteligência de tecnologia dessas empresas produtoras de conteúdo, acatam isso como verdade. Então, o que o Fernando da RTP falou foi o seguinte. A RTP, ela conseguiu dar um salto na oferta de conteúdo diferenciado em múltiplas telas, conteúdo em diferentes tipos de device, e em cima da rede de terceiro, como o ATT, fazendo o seguinte. Ela foi dentro das universidades de Portugal e da Europa, buscou cabeças como a de vocês, colocou dentro da empresa de televisão, fez com que vocês aprendessem os processos, todos dentro da empresa, e depois quebrou o silo. Fez o seguinte. A aplicação, ela tem que rodar em qualquer tipo de tecnologia. Eu não preciso comprar um servidor da HP, um outro da Cisco, um terceiro da Dell, um roteador da Cisco, ou de qualquer concorrente, para que isso funcione. A tecnologia não tem que estar carimbada. A tecnologia, ela tem que fluir ao longo de um data center, que tem a capacidade de colocar o conteúdo armazenado, distribuir e orquestrar tudo isso. Então, no momento em que esses cérebros novos vieram para as empresas de televisão, como foi o caso da RTP, eles conseguiram quebrar esse silo, e a aplicação conseguiu permear de uma maneira muito mais inteligente a infraestrutura. Então, eles conseguiram dar um salto adiante, e conseguiram transpor essa barreira existente. Então, essa é uma boa notícia para vocês. Existe uma oportunidade para vocês muito grande, dentro da empresa de produção de mídia, mas o necessário agora é quebrar esse paradigma, quebrar esses silos. Ok. Eu acho que isso é o processo de renovação da televisão. Passa por isso. Eu estava vendo uma notícia aqui bem interessante. Um estúdio... Um estúdio... Algum conteúdo audiovisual na internet. Certo? E eles acham que, para resolver isso, é proteção de direito autoral. Aí eu me lembrei, eu investi em proteção de direito autoral, eu me lembrei de uma outra pesquisa do ano passado, que mostrou que 35% dos brasileiros estão dispostos a pagar por um conteúdo, por uma assinatura de um serviço, de conteúdo audiovisual na internet. Contanto que o conteúdo seja interessante. Então, vocês percebem? O estúdio acha que o problema é proteção de propriedade intelectual só. E esquece que as pessoas estão indo piratear porque eles não colocam o conteúdo que o cara é fã para o cara assistir. Uma parte, pelo menos, está querendo assistir o conteúdo e não tem outro. É interessante isso. Mas deixa eu abrir um pouquinho para a pergunta aqui, porque a gente tem alguns minutos só para... Alguém tem alguma pergunta aqui do... Microfone? Bom, boa noite a todos. Gostaria de valerizar a palestra. Foi muito interessante o conteúdo. Bom, até bem pouco tempo a gente falava do futuro da TV como relacionado à TV digital, né? E quando a gente pensa em relação à TV digital, a gente pensa na qualidade do sinal e na questão da interatividade, né? Bom, a minha pergunta está relacionada à interatividade. Hoje, quando a gente pensa em interatividade... A interatividade proporcionada pela TV digital, os aplicativos voltados pela TV digital são pouco explorados. Se é em relação ao modelo de negócio ou, do ponto de vista econômico, é inviável? É, eu posso falar sobre isso porque eu sou um dos pioneiros no Ginga, tá? Minha empresa desenvolveu aplicação, aplicações pioneiras para o Ginga, com várias caixas econômicas, utilizando as emissoras como parceiras, SBT, própria Globo, durante as Olimpíadas. E aí, toda vida que vem o Ginga, me ocorre de lembrar da capa de um disco de uma banda irlandesa chamada Jetro Toll, que eu gostava muito. Quer dizer, ainda gosto. E aí, a capa é o título de uma música, tá? E o título de uma música diz Muito jovem para morrer, muito velho para o rock'n'roll. O Ginga é isso. O Ginga é uma tecnologia que é jovem, tá? Não deveria morrer, é uma tecnologia jovem, mas ela ficou velha para o rock'n'roll. Para o que o Ginga se propunha a fazer em termos de interatividade, ele demorou tanto a ser implementado, ele passou por questões políticas tão chatas e desnecessárias, que quando finalmente ele chegou, ele já não tinha mais sentido. A interatividade hoje é uma cidade de outras formas, né? As pessoas estão com tablets, as pessoas estão com smartphones, as pessoas estão com TVs conectadas, as pessoas estão interagindo de outra forma. Então, a interatividade baseada no Ginga virou uma coisa chata, virou uma coisa velha, é como se fosse uma coisa nova, mas envelhecida, né? E é muito difícil construir modelos de negócios atrativos numa coisa que sofre um desgaste, assim, numa tecnologia que sofre um desgaste, assim. Então, assim, vai ter sobreuso, vai ter um subuso, tá? Porque todas as televisões fabricadas no Brasil, a partir desse ano e do próximo, já estão com o Ginga embarcado, isso vai ser utilizado de alguma forma, mas muito longe de ser uma coisa atrativa, como outros canais, outras tecnologias já oferecem para as pessoas. Essa é a minha visão particular sobre o que aconteceu com o Ginga, tá? Próximo. Boa noite. Falava um bocado com o Celestiano, eu sou o Fernando Mora, trabalhando na revista da SET. A FIFA estima que, no próximo Mundial, o 80% da produção dos jogos que sejam feitos pela FIFA sejam assistidos em outras plataformas que não sejam na TV. O que vocês acham? Bom, eu acho que isso é um novo modelo de negócio, ou é uma nova forma de ver futebol. Digo isso por quê? Porque até há 10 anos atrás, o Mundial era pensado para a televisão e não para múltiplas plataformas como agora. A partir do momento que o Stories da FIFA, no mesmo momento que está produzindo o jogo, vai criar encodos para múltiplas plataformas, pensando no visionamento desse produto, que é o futebol, em outras plataformas, como que isso se equaciona, o que é que a Amazon, a Globo pensam sobre a questão e o que estão a fazer, pensando em que não é só o vivo do futebol, senão tudo o que resta e toda a informação, a produção complementária que o futebol brinda. Bom, primeiro uma informação que é meio óbvia, mas é interessante, do lado lá da Globo.com, do ponto de vista de audiência, a gente costuma fazer a transmissão, a gente faz a transmissão de todos os jogos ao vivo. E para a nossa audiência na internet, não é difícil descobrir porquê, o jogo do Brasil é sempre quase zero. A maior audiência são dos outros jogos, e principalmente a chave de quem vai jogar com o Brasil no próximo jogo. Porque o jogo do Brasil, o cara vai ver na televisão, o cara não está no escritório, os jogos que são interessantes para serem assistidos na internet, são principalmente os jogos que são em horário comercial, e um jogo interessante, alguém que vai disputar com o Brasil. Então, esses são os jogos mais interessantes para a gente. Visto isso, a gente ainda tem um limite dessa entrega. Então, se as pessoas tentassem assistir o jogo do Brasil, a gente não conseguiria servir a população toda. Até pela própria infraestrutura de telecom. Para citar um caso, uma vez em... O problema é que não é nem na Amazon, porque só para citar um caso, acho que em 2006, foi numa prova do... Durante um Big Brother, a gente estava transmitindo uma prova de líder, que era uma prova de resistência, que começa meia-noite, vai acabar meia-noite, meio-dia do dia seguinte. Eu lembro que 10 horas da manhã, um gerente da Embratel me ligou e falou assim, olha, está tendo um ataque, a gente está bloqueando aqui os acessos, está tendo um ataque enorme, e não era um ataque, era acesso ao vídeo, só que o tráfego era tão alto, que eles achavam que era um ataque. E isso derrubou o link da Embratel entre Rio e São Paulo. Então, a infraestrutura interna deles não aguentou essa demanda quando chegou num horário comercial, que era já um horário mais alto, durante a madrugada, até o bem. Então, a questão não é nem a Amazon, é que realmente, tipo, a demanda para esse tipo de evento, o gargalo é no próprio backbone das principais operadoras. Então, a gente não tem infraestrutura para oferecer isso. Em relação a uma proposta comercial, hoje, tanto a TV Globo como a GloboSat, o pacote de internet é vendido dentro do mesmo pacote comercial da televisão. Então, a Globo.com não negocia um pacote comercial, ela é uma empresa de tecnologia. A TV Globo faz a venda do pacote comercial, e junto do pacote dela está o pacote de TV aberta e o pacote de internet. Então, isso facilita a venda, a negociação da TV Globo, mas, como ela vende junto, isso torna com que a gente não explore novos modelos, acaba indo tudo junto. A mesma coisa a GloboSat. Então, para essa próxima Copa, não deve ter grandes inovações do ponto de vista da venda dos pacotes, que eles estão sendo vendidos todos juntos. Mas eu imagino que nos próximos modelos, principalmente nas Olimpíadas, a gente já veja um diferencial do modelo de negócio da venda disso. Abre só para uma e encerra, né? Ah, eu vou fazer rápido, então. A minha pergunta é o seguinte, hoje eu sou, meu nome é Leonardo, eu sou usuário do Netflix, sou feliz, estou contente, mas estou sempre tentando expandir o que eu consumo, de onde eu consumo. E aí eu descobri, por acaso, minha irmã me mostrou o Telecine Live, Telecine Now, que vocês mostraram aí. E aí eu perguntei para ela, nossa, legal, eu quero comprar esse negócio, como que eu faço? Ela falou, não, não tem, você, eu sou assinante, o namoradinho dela era assinante do Telecine, e ela assistia junto com ele pela senha que eles compartilhavam. E eu falei, não, mas eu quero esse serviço online, eu não quero o Telecine na TV a cabo, eu não tenho TV a cabo, não me interessa, eu quero ele, é, não tem. E a minha pergunta é, é para a mesa, mas mais para o Marcelo, que é da mídia tradicional, que vem entrando na internet, se há uma resistência em abrir mão dessa mídia tradicional, e oferecer o serviço só online, e por que que há, e que tipo de alternativas vocês pensam para isso? Boa pergunta. Como é que é seu nome? Eduardo? Leonardo. Leonardo, acho que você tocou em um ponto fundamental, o César também tinha levantado essa questão, que é uma questão que é o unbundling dos canais, quer dizer, eu só quero esse canal, e na verdade o que você está falando é, o unbundling segmentado é uma minha, eu só quero na internet, sei lá, pelo que eu entendi, você não quer nem ir na TV e paga, até porque eu acho que o produto na internet é mais interessante, que você assiste a hora que você quer. Existem sim, vários desafios para a mídia tradicional, e é talvez o maior desafio, é como é que a gente desata esse nó, porque eu não tenho dúvidas que essa demanda existe, e que hoje Netflix e esses novos entrantes, estão explorando isso muito bem, e se a mídia tradicional não conseguir desatar esse nó, ela vai ficar para trás. Vou te citar alguns exemplos aqui de dificuldades para a gente ter essa negociação. A primeira coisa é, quem negocia o Telecine é a Globosat, é uma das empresas do grupo das organizações Globo. A Globosat não vende esse canal direto para você, ela licença para a NET, para a SKY, para a GVT, para outras operadoras, e você compra dessas operadoras. Então, se a Globosat passa a vender diretamente o Telecine Play, a gente vai ter um problema com o meu principal cliente, que na verdade é a GVT Sky. A Sky vai falar assim, não, por que você vai vender direto? Ainda que eu chegue para ela e falasse assim, mas eu vou vender o Telecine, ele vai precisar do Virtua. Só que ela vai estar deixando de vender a TV por assinatura. Então, existe um modelo já montado em cima dessa cadeia de valor, que é difícil de ser renegociado. Enquanto o potencial da internet foi muito pequeno, e o crescimento, a expansão da TV paga, ainda tem bastante coisa para ocorrer, dificilmente a Globosat vai tomar uma decisão de brigar com o seu principal cliente, que seja a NET ou a SKY. O que a gente está acompanhando é que nos Estados Unidos, quando o mercado de TV paga já está mais saturado, isso está mais próximo de acontecer. Então, a Netflix divulgou agora os resultados do último trimestre, que ela chegou, o próprio Silvestre falou, 44 milhões de assinantes nos Estados Unidos, que já é bem maior do que o número da HBO nos Estados Unidos. E aí começa uma pressão em cima da HBO de fazer esse unbundling. Então, provavelmente o que vai acontecer, a gente vê primeiro isso acontecer nos Estados Unidos, e isso vai ser uma grande guerra, porque vai ser a indústria de conteúdo brigando com as operadoras, e a gente já vê essa guerra na renegociação dos contratos. Então, para quem não acompanha esse tipo de discussão, a Time Warner teve uma grande discussão, a CBS teve uma grande discussão com a Time Warner, porque ela estava pedindo um valor para licenciar o canal dela, e a Time Warner disse que não ia pagar, eles tiraram o canal do ar, os usuários ficaram sem o canal da CBS, e ninguém que tinha Time Warner podia assistir a CBS. A CBS fazia propaganda dizendo, mude para outra operadora e a Time Warner, então essa pressão está chegando. Então, isso está fazendo que as empresas se reposicionem nos Estados Unidos. No Brasil, isso vai demorar um pouco mais, porque o mercado não está tão maduro quanto nos Estados Unidos. Então, provavelmente o que vai acontecer, a gente vai acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, vai ver como essa indústria vai se posicionar lá, e a gente vai ter um pouco mais de fôlego para se posicionar mais rápido nisso. Eu acho que isso um dia vai acontecer, mas hoje, falando como Globo, a gente não vai fazer nada que prejudique um parceiro nosso, que é a operadora de TV pressionadora, a NetOSky. A gente precisa achar um modelo que seja interessante para a Net, que seja interessante para a Sky, e que também seja interessante para o usuário final e para todos nós. Hoje, cada modelo que tem, ela é desvantajoso para alguém. Ou é desvantajoso para o cara de conteúdo, ou é desvantajoso para o cliente, ou é desvantajoso para a operadora. A sacada está em achar um modelo que seja win-win para todo mundo. Esse é o ponto. Não é fácil, mas a gente vai ter que achar de alguma forma. Bom, o assunto não se encerra aqui, é um assunto que vai render bastante tempo ainda, mas é bem interessante a gente estar vivendo esse momento que a televisão está passando. Um momento de transformação, de desafios. E obrigado por vocês terem vindo aqui discutir conosco um pouco esses temas. Tá bom? Obrigado aí, obrigado aí, pessoal.